Música Fala rapaziada beleza? O OV aqui serem vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui no nosso segundo episódio de série de... Sabe como que é o nome Luiz? Nem tu sabe vai, fala logo É família, sou a família Por que família? Porque a gente é uma família, que bonitinho Não, não sou não? Nossa Luiz O que foi? Você é adotado também Você que é Não, você que é, eu sou bonito, você é feio Então né Luiz, mano eu fiquei bem triste Porque quando você entrou acabou o Luiz aqui na casinha Por que? Porque só tá eu aqui ó E ó, é você aqui ó O Luiz aqui ó, na casinha ó Ó, vem ver Vem ver ó Ó Olha que cara feio Luiz Olha que cara feio Luiz Olha que cara feio Luiz Aonde? Eu não tô vendo Você não tá vendo? Não Tô vendo só o nickzinho quando eu botei em cima Ó Spawn isso daí Ai caraca Calma Pera, pera, pera Você não consegue ver mesmo? Não Por que? Tô triste Luiz Eu também Calma, calma Que eu vou te dar o ovinho Eu vou te dar o ovinho Calma Nossa Luiz não deu certo com dois E Amigo com C Vai ó Tó É sério isso? O que? Luiz1227 gostaria de se casar com você É o que? Não, 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 não Você agora é casado com Luiz1227? Divórcio, pronto Nossa Luiz Você não é o joeiro? Você é qual mano? Voa, qual que é você? Você é esse zoeiro aqui ó Pega esse ovinho ali Pega o ovinho ali Pega o ovinho Não, não funou Não consegue ver? Não Ah, é vários Luiz E Luiz quer casar com você de novo Luiz, tá dando muita ideia a mim? Tá Luiz, como vamos nessa série? Você vai ter que fazer uma casinha pra você Peixe Já comece Pera aí, antes pega aqui ó Você que cuida Que que é isso? Que que é isso? Não dá de dropar ele Não dá de dropar ele É o filho de o ovinho Você não quer dropar o filho de o ovinho, né? Você não quer dropar ele no chão, né? Por que não? Por que não? Tá, Luiz Faz um projetinho de casa Tipo, pequenininho Depois você vai voltar nos episódios Aí você vai fazer uma casa maior Faz uma casinha pequenininha Quem disse que eu vou voltar? Não quero voltar não Nossa Você vê como ele é comigo, né? Não, nada a ver, mano Agora, Luiz É uma coisa que você gosta muito, Luiz Mulher Isso mesmo Ah, é sério? É sério Cadê você? Qual que é você? Nossa, ele não sabe nem qual tá construindo Tá ligado? Ah Nossa, o cara já começou a fazer um negócio Mais bonitinho Tá, Luiz Você vai ter que escolher a sua esposinha agora, Luiz Sua namoradinha? Eu não tenho namoradinha O que você acha dessa? Nossa, a mina parece a Olivia Palito do Popeye Nem no final da festinha? Nossa, nem muito no final da festinha Nossa, não é que tadinha, Luizinho? Não, nem no rolê Essa é você que gosta Ah, a loirinha da onda Ela é meio morena Sai daqui, velho Não bata, não bata Yes, Luiz Não gosta de loira Ó Ó Ó É o infinito Parece? Parece Parece? Parece 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 Bem no fim, meu nome Eu tenho que dar ideia nela agora? Sim, vai Dá ideia das novinhas Vai, vai, vai Eu não quero dar ideia nela Vai, Luiz Ela vai fugir? Deixa eu trancar ela aqui Tem Ah, fugiu de mim Eu falei, né, Luiz Felipe? Por que as mulheres correm de mim? Eu sou tão legal É, legal também não, né? Talvez galinha, vai É o quê? É o quê? Sabia, galera, que o Luiz é mó? Eu sou o quê? Eles voltaram Ah, sempre voltam Novas Tipo, ela é essa Bota essa Tá, Luiz, ela novinha Tá aí, Luiz Ela tá dormindo Vai, vai, vai Eu não consigo dar ideia Ah, aqui Vamos dar ideia aqui, ó Coloquei de dia Vai lá, acordou Vai, Luiz, vai, Luiz Deixa eu dar ideia Tô dando ideia Tô dando ideia Vai, manda ideia não No vídeo Vai, vai Vai, vai, vai Salve, novinha Salve, novinha Gata, se você fosse um peido Eu nunca te soltava Gata, você não é pescoço Mas mexe com a minha cabeça E essa é a Pix latina aí Gata, você que é seu Ela me odeia Ela me odeia Ela me odeia Ela não foi? Ela não me quis Ela não me quis Eu não sei interagir com ela Conversar Eu acho que se você De fazer alguma coisa Então eu tenho que Olha lá, a menina Nossa, mano Ah, ela é mó com doce Mó com doce Nossa, odeio com doce Não gostei Não gosto de com doce, não Bota outra aí Vamos ver, vamos ver A próxima Namoradinha do Meu xebo Meu xebo Mó, essa é no gravo Daí, daí, daí Daí, daí Daí, daí Vou botar um flertar Pronto, flertar Ela já começou Não gostando de mim Dá um joke aqui Ah, agora ela já gostou de mim Ela tá gostando Não, aqui já deu ruim Conversar, boa Deu ruim Deu bom Tá dando 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 bom Ó, tá gostando Tá gostando Tá gostando Tá caindo no peixe Tá caindo no peixe Tá caindo no peixe Foi peixe Ah, aqui Foi Deixa eu ver Não consigo mais falar com ela Por quê? Acho que lagou Lagou, lagou 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 aqui, lagou aí Lagou aqui, lagou aí Lagou, lagou, lagou Ela não conseguiu dar ideia nela Tô falando assim, mina Seus cabelos é da hora Seu corpão é violão Olha essa ruivinha, Luiz Ô, filho Você curtia a ruivinha, então? Eu curto Curte mais que joga COD? Então, galera Esse daí foi o vídeo Espero que você tenha gostado Tá, você conseguiu namorar ela ou não? Eu tô tentando Ela não tá gostando mais de mim, não Ela tá saindo faísca, Luiz Cuidado É, ela tá me adiando Ela tá me adiando Tô conversando Ela não conseguiu mais dar ideia, não Ela tem que fazer uma família Com ela, Luiz Vai, vai, vai Não vai dar Ah, tá voltando a gostar Ah, boa Ela tá gostando do papo Ela sempre faz assim, Luiz Sempre faz com o doce, né? É, elas fingem que eles que estão Que não tão se apegando Que não tão gostando Mas aí elas sempre voltam Fala que não vai te pegar na BGS É o quê? É o quê, Luiz? Não? Eu tô sendo muito rude Você tá sendo muito rude Que é a novinha? Vou matar ela, Luiz Ela não tá te querendo Eu vou te matar Eu vou matar Não, ela tá querendo sim Eu tô querendo sim Eu vou dar dentro de sua amiga, velho Você vai dar dentro de sua amiga, Luiz? Foi mal, mano? Mano Ela é fiel, Luiz Ela é fiel Ela é fiel a mim? Ela é fiel Ela é fiel a mim Que bonitinho, Chico Ela não tá Tá menos onze Tá menos onze Menos dezenove Menos trinta Ah, muito Você tá com menos trinta com a mina Muito com o doce Eu não gosto de mina com o doce Ó, ó Você pode escolher, vai, Luiz Olha essa daqui aqui atrás, Luiz Olha essa daqui aqui atrás, Luiz Não, não gostei Nossa Me lembro uma Uma quatorze anos E Ah Calma aí Não Muito Eu lembro a Hannah Montana Vamos ver Vamos ver Eu cheio pra você isso daqui, hein Não, Luiz Cadê a novinha no grau? Aquela linha era bonitinha, Luiz Olha lá Isso daqui é um anão Ó, Luiz Não gostei, não gostei Só que eu já gostei O Luiz é muito exigente Nossa, Luiz Olha Vai, Luiz Vai, tu dá ideia, dá ideia, dá ideia Eu Eu É Dá ideia, dá ideia Oi, gato Fala alto com ela Fala no ouvidinho Mais alto Sempre treme no ouvidinho da Luiz Oi, gata Já não gostou, mano Já é menos doze Tchau Mano, nega tem que aprender Nem dá ideia Assim, ó Mano, o nego não consegue Salve Mano, você tem que tomar uma namoradinha nesse episódio, Luiz? Mano, ela já tá comendo cem comigo aqui É sério? Uhum Eu acho que eu não me dou bem com as mulheres do joguinho Nem da vida real, né? É, tá difícil Será que eu consegui? Será que eu consegui? Me lembro um homem isso aqui É É É Ó, essa daqui da Jean Essa daqui da Jean Você disse, Caitlyn É um jeepo Vamos ver Ela já tá com menos dois só porque eu fui conversar com ela Menos cinco porque eu troquei ideia Ó, agora ela já tá gostando Menos três com seu Luiz Ela tá gostando Tô metendo mó papo aqui, bom Falei assim, salve novinha Vamos dar um rolê lá no peão Salve novinha Vamos brincar de nu, vem Eu fico nu e você vem? Vamos Ela gostou de você? Não Nossa, Luiz Tá um cocô pra dar ideia aí, Luiz Meu Deus do céu Ah, não Essa Sério isso, produção Sério isso Tá difícil Tá complicado Ô Tadinho Não, não dá não Essa daqui Essa daqui te lembra o quê? Não consigo Hã? Não consigo lembrar de nada Essa daqui Essa daqui tá com o olho roxo Essa daqui Olha quem tá aqui Quem é a Grace? Ó, será que Será que te lembra o quê, Luiz? Ó, é isso, é isso, é isso Ó, é o infinito, é o infinito Vou dar ideia, vou dar ideia Vamos conversar Ó, ela gostou Ela gostou do meu papo Tá gostando do meu papo Conta a história Ó, ela tá gostando do meu papo Tá gostando do meu papo Sabe por que eu acho que Não dá pra você falar com as minhas, velho? Porque a gente tá casado No joguinho Ó, ela tá gostando do meu papo Tá gostando do meu papo Deixa eu me divorciar Cadê tu? Aqui, aqui Ah, não, Luiz Não Pronto Não High five, high five, high five High five Já gostou, não vê, gostou? Ó, ela tá com cem já comigo Cem comigo já Já era, já era, já era Já era Beijar, beijar? Rana, rana Beijo ou não beijo 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 Beijo, 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 beijo Beijo, vai Ela não gostou, não gostou Não gostou? Não, mas eu tô mandando ideia Tô dando ideia ainda Calma, presentinho Boa, ela gostou do presentinho Contar uma história Ela tá gostando da ideia Ela tá indo da ideia Ela falou que Que eu sou muito cut Tá na hora de beijar Tá na hora Eu sou muito cut Sou muito cut Beijei, beijei, beijei Pegou, pegou, pegou? Peguei, peguei, peguei Peguei a novinha Peguei a novinha Luiz Eu não vou ser Eu sou mulher Põe na série, tá? Por que? Porque eu shippo Mas como é que eu peço Ela em casamento? Não, você não vai pedir agora não Você quieta aí Você quieta Eu quero dar um beijo Você quieta Vou deixar você sozinha aí com ela Luiz, cadê o seu bebê? Dá o bebê Dá o bebê A mão do bebê Não dá Coloca ele no chão então Ah Só um Luiz Você é muito escroto, Luiz Juro Bom, galera Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Eu vou deixar o Luiz Ele pegando a novinha Galera Mas como é que eu peço Pra pegar ela agora Que namorar com ela? Não, você tem que ter Uma aliança Daí e tal E você vai fazer depois Quando você voltar aqui Ela já Já tô dando uns pega Nela que é um tempão Você vai fazer sua casona Daí Mas eu já tô pegando Ela faz um tempão Tá na hora de pedir pra namorar Daí Luiz Você vai ter um carrão Uma BMW Uma BMW Novas Novas E a casa de Uou Luiz Mas então é isso aí Galera O Luiz conseguiu pegar a novinha Depois de mostra Senhora Luiz Você tá mal É, já foi melhor Tá na vida real Você tá melhor Luiz Ô filho O que? Fala nada Viva o Fátio É o que? Devagar Ele que chega Nos objetivos Building Bo 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 Slung Cor Sempre quando eu Luiz grava um vídeo Saia merda Né Velho Novidade É então é isso aí Galera Espero que você tivesse Curtindo aí Foi o primeiro convidado Sabia Peixe Pra fazer sua casinha Sua namoradinha Sério? Sim Não ligo Nossa Tá bom Fica aqui com o Luiz Falso Então Né Luiz Falso Tudo bem com você? Sabe aqui E o Luiz é falso. Não, o Luiz é real. Então é isso aí, galera. Pra vocês terem curtido, mas sabe, deixa aquele like por aí embaixo. Vocês querem que o Luiz casa com essa menininha aí? E eu não shippo não, porque acho que o Luiz é mais legal. Mas ok. Não, Luiz. Não? 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 Tá bom, então. Tá bom. Vou matar ela. Eu vou matar ela, Luiz. Então, eu vou elaborar, então, o outro texto.